Nessa aula, nós vamos continuar o curso de racionalização e vamos ver o quarto caso. Fala, galera! Eu sou o professor Caju e se você quer aprender matemática para tirar uma boa nota no Enem, no concurso público ou no vestibular, se inscreva agora no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ficar por dentro de tudo o que temos para falar por aqui. E nessa aula, vocês encontram ali na descrição o material para acompanhar, que são todos os slides que eu estou apresentando aqui. Bora estudar, então? Bora começar a aula de agora. Nós temos aqui o slide lá da primeira aula de racionalização, onde a gente viu quatro exemplos de frações que deveriam ser racionalizadas. Nós temos aqui o primeiro caso, que nós vimos na primeira aula, segundo caso, que foi na segunda aula, terceiro caso, que foi na última aula, e hoje nós vamos ver o quarto caso de racionalização de denominadores. Vamos começar, então? Vamos fazer uma breve introdução com algumas propriedades de radiciação que a gente vai utilizar para fazer a racionalização de denominadores do quarto caso. Olha só! Botei aqui a propriedade direta como um exemplo. Se eu tiver a raiz sétima de um número, por exemplo, o número 3 elevado ao cubo, multiplicado pela raiz sétima do 3 elevado ao quadrado, ou seja, nós temos uma raiz igual, multiplicando, raiz sétima vezes raiz sétima, qualquer número que esteja dentro, a gente pode colocar uma raiz grande, olha só, uma raiz sétima grande com a multiplicação dos caras de dentro. A gente já viu isso, eu estou repetindo aqui só para a gente ficar mais ligado nisso aí. E agora que eu tenho dentro da raiz uma multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base, que no caso é 3, e somar os expoentes. Então eu vou ter 3 elevado a 3 mais 2, que é 5, então no final de tudo isso a gente tem raiz sétima de 3 à quinta. Então só aplicamos propriedades de raiz e de potência. Vamos mais um exemplo aqui, olha só. Se eu tiver a raiz quinta de 2 ao cubo vezes raiz quinta de 2 ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Vou botar uma raiz quinta grandona com a multiplicação dos caras de dentro. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Eu vou poder somar os expoentes, então vai ficar 3 mais 2. Então no final, se a gente fizer todo esse cálculo que a gente fez para esse exemplo, a gente chega nisso aqui, olha. Raiz quinta de 2 elevado a 3 mais 2, que é 5. Então raiz quinta de 2 à quinta dá para a gente cancelar, olha só. A raiz quinta eu cancelo com o expoente 5. E isso vai me dar então 2. Galera, isso aqui é o objetivo da racionalização de denominadores do quarto caso. É a gente pegar uma raiz que não é raiz quadrada, multiplicar por alguém e resultar em alguma coisa que não tem mais raiz. Vamos fazer esse exercício agora? Olha só, faz de conta que eu tenho aqui raiz sétima de 11 ao quadrado. Eu quero multiplicar por alguma coisa e esse resultado dessa multiplicação tem que dar 11. Ou seja, tem que dar a base que eu estou trabalhando aqui sem nenhuma raiz. Como é que eu faço isso? Bom, para eu conseguir cancelar, eu tenho que ter o expoente da potência aqui igual ao índice da minha raiz. Então olha só, o índice da minha raiz aqui é 7. E eu já tenho 11 elevado ao quadrado. Quanto falta para o meu expoente, que agora é 2, quanto falta para ele virar 7? Falta 5, não é? Então eu vou multiplicar aqui dentro, olha só, pela mesma raiz que a gente tem aqui, com a mesma base, só que agora o expoente que eu vou colocar aqui é o expoente que falta para chegar em 7. Então eu tenho aqui o expoente 5. Então eu acabei de descobrir dentro desse quadradinho aqui qual é o número que eu tenho que multiplicar pela raiz sétima de 11 ao quadrado para matar a raiz e virar 11. Beleza, galera? Então essa parte da técnica aqui que a gente vai utilizar na racionalização de denominadores do quarto caso. Vamos lá, então vamos pegar e começar a fazer um exemplo. Antes da gente começar aqui, eu queria pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo o vídeo até aqui, não esquece de dar o joinha, não esquece de dar o like ali, que isso ajuda a gente bastante. Se vocês não estiverem inscritos ainda no canal, tem vídeos novos todas as terças e quintas, se inscreve lá, isso também ajuda bastante a gente. Olha aqui, eu vou fazer dois exemplos para vocês, um nesse slide e um no próximo. Vamos começar 5 dividido por raiz sétima de 81. Então eu olhei para esse exercício e já vi que o 81 pode ser escrito como 3 elevado à quarta potência. Olha aqui, é a mesma coisa que esse anterior. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais fácil eu racionalizar uma raiz sétima quando o cara que está dentro já tem algum expoente. Se ele não tivesse nenhum expoente, ia ser 81 elevado a 1. Fica um pouco mais difícil. É o nosso próximo exemplo. Aqui eu prefiro utilizar 3 elevado à quarta potência. Então, para eu racionalizar essa fração, eu tenho que multiplicar por uma outra fração que vale a 1 e que tenha em cima e embaixo algum número que faça esse denominador aqui perder a sua raiz. Então, a gente vai ter que multiplicar por raiz sétima, porque é a mesma raiz que está aqui, com a base 3 e a potência vai ser o expoente que falta para chegar em 7. Eu já tenho 4 aqui, falta então 3 para chegar em 7. Pronto, descobri que eu tenho que multiplicar pela raiz sétima de 3 elevado a 3. E tem que ser igual em cima e embaixo, porque eu preciso que isso aqui tenha resultado 1. Eu preciso que essa fração valha 1. Agora eu vou efetuar a multiplicação. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Está aqui, 5 raiz sétima de 3 ao cubo, ficou em cima. E embaixo eu tenho raiz sétima de 3 à quarta, 3 ao cubo, é 3 à sétima. Usando a propriedade que a gente viu na introdução aqui. Agora eu posso cortar, né? Raiz sétima com o expoente 7, morreu. E eu não tenho mais, então, nenhuma raiz na parte de baixo. Então pronto, racionalizamos o denominador. Então a gente pode escrever, né? Essa igualdade aqui que a gente sempre escreve. Nas outras aulas a gente fez isso também. Olha só, essa fração é exatamente igual a essa fração. Coloquei aqui. Pode colocar na calculadora, bota lá. Isso aqui na calculadora, vê quanto dá. Bota na calculadora, vê quanto... Vai dar exatamente a mesma coisa. Beleza, galera? Então esse foi o primeiro exemplo. Vamos deixar um pouquinho a coisa mais difícil agora e fazer o segundo exemplo. Tá aqui. Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês que se vocês curtiram até aqui, dá o joinha, dá o like ali. Isso ajuda bastante o canal. A gente tá bem no início do canal e precisa muito desse joinha. E se vocês não estiverem inscritos ainda, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever que vocês recebem a notificação. Beleza, galera? Vamos continuar aqui então. Ah, mais uma coisa. Se vocês quiserem falar também algum esquema aqui sobre esse vídeo, sobre o canal, sobre o site Tutor Brasil, pode colocar nos comentários aí também. Beleza, galera? Vamos lá então. O exemplo é 2 sobre raiz cúbica de 65. Agora, esse 65 aqui, eu não consigo colocar ele como sendo uma base elevada a um expoente, que nem a gente fez no exemplo anterior. Então, aqui eu tenho que deixar o 65. Pô, é 65 elevado ao expoente 1. E eu tenho uma raiz cúbica embaixo, que eu quero racionalizar. Então, com esse expoente 1 que tem aqui, falta quanto pra chegar a 3 pra que eu consiga cortar com a raiz cúbica? Se já tem 1, falta 2. Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 65 ao quadrado, porque aqui já tem 65 elevado a 1. Agora, eu efetuo essa multiplicação. 2 vezes raiz cúbica de 65 ao quadrado, deixo aqui. Embaixo, raiz cúbica de 65 vezes raiz cúbica de 65 ao quadrado, raiz cúbica de 65 ao cubo. Esse cubo veio do expoente 1, que está invisível aqui, e o expoente 2. Eu somei e deu esse cara. Agora, cheguei no objetivo. Corto raiz o expoente. 65 ao quadrado vai dar 4.225. E aqui embaixo ficou 65. Então, esse aqui é o resultado final da racionalização dessa fração, do denominador dessa fração aqui. Então, a gente pode escrever a igualdade que a gente sempre faz. Essa fração inicial é igual a essa fração racionalizada aqui, em que o denominador está racionalizado. Beleza, galera? Chegamos então ao final da aula de racionalização de denominadores. Foram 4 aulas. Se vocês não viram as outras aulas, tem o link na descrição para a playlist de todas as aulas desse curso. Eu vou fazer ainda mais um vídeo para vocês só com exercícios sobre essas técnicas de racionalização de denominadores. Se vocês curtiram, não esquece de dar o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Tem vídeos novos todas as terças e quintas. E se ficou alguma dúvida na explicação aqui, vocês podem colocar lá no site Tutor Brasil, lá no fórum do Tutor Brasil. Basta se inscrever e colocar a dúvida de vocês. Vocês podem colocar dúvidas de matemática, de física, de química, de português, inglês, história, geografia, biologia. Tudo isso é só colocar e a comunidade Tutor Brasil pode responder para vocês. E vocês também podem responder dúvidas dos outros alunos. Isso aí que é muito interessante no estudo de cada um. Trocar essa experiência ajuda bastante na aprovação. Beleza, galera? Valeu, então até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho